Pedro, canário, canário do Pedro, 11 e meia da manhã, tá aí os trechos de Parecig aí, pra trás, não sei pra frente como é que tá, é, bom dia, bom dia, bom dia renovado aí, tamo aqui no, sequenciando a BR, 101, sentido Vitória, tráfico em meia pista, vai devagar então, né, pegar a Venedona aqui, uns coqueiros dos dois lados aí, né, Cristal Norte Montanha, acesso a 500 metros, é, domingão hoje, caminhão usada carregada, tô só esperando no final de semana passar pra viajar, né, você viu, usada carregadinha, quase pertinho do centro, né, dos dois lados aí, vai, é, a BR vai cortando aqui, né, abriu, abriu, é, então vamos, loja, é, Defensores da Lei, é, vai vendo, vai vendo aí, parto e xerna, vai vendo, abendo, se encontrando a lombada, passa devagar, se passar na pista, vai correndo, vai vendo, pedro canário, pequena passada aqui, a princípio, pelo menos, né, tem um rio que passa embaixo, olha o trecho, olha o trecho, bem sinuoso, sujeito, sujeito, a nebrina, vamos botar o freio motor pra trabalhar aí, né, depois que passemos a divisa da Bahia, lá rodemos 17 km, vai vendo, o grau, o grau, está arrumando barranqueira lá, olha, olha o sinal de, pedra que rolou, pedra que rolou, ahn, o que você chamou na luz aí, fui eu que enxerguei meio turbado o negócio, 40 velocidade de segurança, tanto pros grandes quanto pras crianças, é, estreitar a ponte aí embaixo, a ponte, limite município, não sei o que lá da Barra e P do Canário, então daqui pra lá, não sei o que lá da Barra, né, espetão aí, pegando uma aguinha, né, uma aguinha mineral, natural, ahn, e tal, aguinha natural mineral, aí é bom se pagar, né, a natureza dá, subredinha pesada aqui, oh noco, pensa no sono, dormi a noite inteira, meu povo, veio aí com sono, o que tá pegando, o que que tá pegando, hein, e agora você pega essa velocidade louca, que 30 por hora, será que dá mais sono? hã? hã? não dá, né, por isso tô conversando com vocês aí, pelo menos está aí, daí na canaleta eu não caio, é, é, o negócio, a terceira faixa aqui, pesou, a passadinha no P do Canário ali é rapidinho, rapidinho a passadinha no P do Canário, vou conjugar com o outro aí pra frente, ficar um vídeo razoável, né, enquanto não tiver memória, vou gravando aqui, pra vocês tá vendo, não consegui achar nenhum lugar aí, com internet boa, pra enviar os vídeos, se foi uma internet meia boa, que não sobe nada, tem que ser uma internet boa, senão não sobe, tá que nem a pipa do vovô, se a internet for ruim, né, tem uma fábrica do QED, DQ, 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 Bracas do Brasil, o Vale Verde se encontrando com o Cia Verde, tudo verde, até o nome da firma lá, tudo verde, Bracas do Brasil é, fica meio abandonado esse trem, sei lá, não tem fumaça, não sei, lá não, tá em obra aí, não tá abandonado não, agora eu vi a caminhão usada ali, não tá abandonado nada, aqui tem os madeiros ali no fundão, tipo umas, umas, como é que eu nome, aquelas compensadas, né, tipo madeiritas, reserva, biológica, córrego do veado, é do veado, casquinho partido, aham, aqui, é da casa seria e que entendamos, só vai dar Naís popular vamos lá, vamos lá, isso vai dar um ao Something Então vamos Sequenciando Sequenciando Se parar não chega Bastante radarzinho Praço do Rio Lá da Barra Perímetro urbano Distrito do Barra Praço do Rio Praço do Rio Tá então Praço do Rio É Na praça tá escrito Cês viu? As fiscalizações São tudo baixa 60 por hora Vamos ver aí Berço do Rio e C da Barra São Mateus São Mateus São Mateus Lá pra Fanta Santa Catarina Também tem um São Mateus Perímetro urbano Aqui No berço No braço No braço No braço do Rio Só deu uma acessada Tá escuro Então próximo Vamos passar Um município mais grande Vai ser São Mateus Os imprimentos Os imprimentos Canavieiros Tem bastante Nessa região Bastante Imprimentos Canavieiros Então Pra quem vai Pra Porto Seguro Esqueci de falar Pra você A hora que sai da 418 Tem que pegar pra direita Né? Pra cá Nós já estamos No Espírito Santo Então pra quem quiser Pra Porto Seguro Tinha que ter voltado Pra esquerda Lá Nós pegamos Pra direita Cana e madeira Iraíra Aqui Circula muito Né? Rodotrenzão Canavieiro Madeireiro Tudo terminando Com eiro Ali na frente Uns capão De coqueiro Pra não dormir Nem fique Vendo com moda Aí Não Eu não tô com sono Não Tô brincando Viu? Olha que show Essas fileiras De coqueiro Essas palmas Aí show Né? Show Que é show Pra cá Tá boa Pra cá Tá boa 101 Tem um trechinho Lá naquela região Que eu falei Que era um currila Pra trazão Lá tá meio ruim Pra cá Da boa Distrito Sayonara Ah Que lugar do japonês Hã? É? Falar em japonês Salve e abraço Pro Sérgio Japonei Lá de São Paulo Toda a família dele Sérgio Japonês Hã? O nome é japonês Não Da cidade Tem um pedaço Tem um pedaço De japão Aqui Saionara O distrito Por cá Parada Saionara Aham Nas beiras Estradas Cheio de imprimentos Ferro velho De imprimentos Nas beiras Estradas Tudo Dormirada Aí Né Mas então tá bom Vamos encerrar Por cá Esse videozinho Fazer uns videozinhos Curtos Senão não vão ter memória Pra gravar Algum lugar Aí pra frente Hospital Do Meridional A 30 km Meridional Hum Fica com Deus Bom final De domingo Seis Que agora É hora de almoço Bom final de semana Mas é precisamente Final de semana Final de domingo É hora de escurecer Lá pra meia noite Fica com Deus Vamos em dia Devagar e sempre Rengindo os dentes Daqui a pouco Não tem que parar Aí pra Pra dar uma Abastecida Na barriga Né Até então Tudo de bom Fui